De Criança para Criança Criando Juntos Episódio de hoje é Tão Belça Criança A escola em que Mariana estuda vai apresentar no Teatro da Cidade um festival de música e dança Ela e todas as crianças de sua escola vão participar das apresentações Após muitos ensaios chegou a grande tia, a tia da apresentação Tudo estava muito organizado, a decoração estava maravilhosa e a plateia lotada Mariana, que tinha apenas sete anos, sempre foi muito tímida e medrosa Está apavorada, tremendo da cabeça aos pés Suas mãos estão geladas, parece ter esquecido todos os passos Está muito, muito nervosa Agora é a hora Foi anunciada e está prestes a ela entrar em cena O coração parece estar batendo na garganta E as pernas menores Agora é a hora Ela tem que entrar e dar o seu melhor A luz da plateia se apaga e a do palco acende A música a oito anos começa a tocar Mariana respirou o fundo e foi com as pernas bandas E aí como um passe de mágica, ela começou a dançar E seus amigos também dançaram Todos os seus medos sumiram Enquanto escutava a música, seu corpo aconboiou direitinho a coreografia ensaiada E ela deu o seu melhor, simplesmente foi um show Seus pais na plateia pareciam estar chorando de tanta emoção Ao ver a filha brilhando no palco Os amigos dela também deram um show A apresentação terminou e os aplausos foram muitos Os pais de Mariana sentiram que o peito ia estourar de tanta emoção O orgulho estava explodindo no coração dos dois Mariana agora estava tranquila O medo que tinha tomado contra o seu corpo tinha ido embora E agora só sobrou espaço para a alegria que estava sentindo Abraçou os amigos e sentiu o orgulho de cada um deles É que um número raro O segundo dia O segundo dia Apenasicar O segundo dia Segunda dia Os espectadores